Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje pessoal, vou começar aqui com vocês um novo vídeo. Esse vídeo ia ser um vídeo de receita, né? E tal. Só que hoje a ela não tá muito bem, tá meio a febria. E aí a gente vai precisar sair lá no centro pra comprar remedinho pra ela. Também eu vou testar um adesivo, né? Que diz que é muito bom também pra febre. Vou levar vocês mais pra esse dia, né? Também compartilhar um pouquinho aqui também dos momentos mais difíceis. Mas é isso pessoal, então bora lá. Pessoal, paramos aqui no mercado, fomos na farmácia, tem um nenenzinho que tá febril. Aí eu comprei pessoal, vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui ó, show febre. Aí tá falando aqui ó, que é uma compressa refrescante, né? O alívio da febre, sem medicamentos, 8 horas de duração. Aí é bem grandão o adesivo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pega aqui pra mim, Davi. Ó, o adesivo pessoal é bem grandão, ó. E aí eu cortei um pedaço aqui com estilete e coloquei aqui nela. E ela já tá suando, gente. Graças a Deus, porque ela tava com 38.3 quando eu saí de casa. E eu mediquei ela com paracetamol. É, agora ela acabou de mamar. E eu coloquei, vocês já usaram esse daqui? Saúde! Já usaram esse aqui, pessoal, nas crianças de vocês? Comenta aqui o que vocês acharam. Depois eu trago pra vocês também se eu gostei, se fez efeito. É a primeira vez que eu tô usando. Aí tá falando aqui, gente, ó. Que dispersa o calor, absorve, né? Ó, é em gel aderente, pronto pra uso, fácil, aplicação e remoção, mantém a umidade, evita desperdício. Ó aqui, ó, tá falando, ó, que tem 12 centímetros por 5. E vem 4. E o marido pagou 40. Deixa eu ver. Pega a notinha aqui, Davi. Ó, aqui não é. Era na outra notinha. Esse aqui é de desconto. Ó, pessoal, aí o Davi foi ali no banheiro, lá vem ele. O marido entrou lá pra buscar uma batata frita, porque ele esqueceu. E chegando em casa eu mostro pra vocês uma grande novidade, uma conquista, na verdade, né? Vou compartilhar com vocês. Chegamos, pessoal! Já chegamos em casa! Ela tá assim, sem roupinha, gente, porque como ela tava quentinha, eu deixei ela assim, e agora ela já tá suando, já que a febre tá saindo, né, filha? É, minha princesa. E aí, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, então. Aqui, gente. Tudo bem? Tudo, gente. A minha é fria. Ai, que linda, gente. Olha só. Olha que linda! Eu comprei ela, é a da marca Filco, né, a Titânio de Nox. Ela tem um ano de garantia do fabricante. Eu não peguei com garantia estendida, né, porque senão fica muito mais caro. Ela tem capacidade de 4,6 litros a parte de baixo fazer bolo. E a grelha aqui em cima é 3,5 litros. Agora eu vou abrir ela aqui pra vocês verem. Aí, como você está vendo, a potência dela é 1.500 watts. Olha aqui, gente, que linda! A grelha dela é toda antiaderente, ó. Depois eu vou comprar a forminha de silicone pra colocar aqui pra ela durar mais tempo. Aí aqui, ó, pessoal, ela sai. Essa parte aqui é de fazer bolo, pudim. Vem aqui o... O instrutor, né, o folhetinho com as instruções aqui. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó que belezinha. Me explicando aqui como utilizar. Vem até mostrando aqui quanto tempo fica a... A refeição que você for preparar, né? A fritura. A fritura sem óleo. Olha aqui, pessoal. Aí, eu comprei pra testar. Comprei a batata aqui, ó. Comprei essa daqui. Comprei essa batata aqui, ó, pessoal. E a gente vai estar testando ela pra ver se ela é boa, né? E indicar pra vocês. Mas olha aí como que é linda. Aí, eu vou fazer o joguinho da minha casa nova. Toda assim, gente, de inox com preto. O que vocês acharam? Comenta aí se vocês acham bonita. Se vocês têm também. Compartilha a experiência. Deixa aí receitinha. Que eu vou adorar reproduzir aqui pra vocês. Pessoal, ó. Testei aqui ela. Testei com batatas. Olha aqui que beleza. Hum, que delícia, né? Pera aí. Deixa eu pôr ela aqui. Tira um. Esse aqui é parecendo a do Mac. Uhum. E não fica um queimado, né? Também. A pontinha. Mãe, ketchup. Olha aí. Deixa eu mostrar a crocância. Ó. Ó. Ai, tá quente. Tá muito quente. Olha que beleza. Ó. Ficou quantos minutos? 25. 25 minutos. Tem cerca de 300 gramas de batata aqui. Eu gosto mais sequinha. Só que o Davi gosta assim. Uhum. Aí ficou desse jeito aqui. Dá para a resta. E aí, pessoal? Servidos? Vamos fazer um lanchinho aqui antes da janta. E aí, bebê? E aí, pessoal? Vamos aqui? Um lanchinho antes de jantar? Olha que delícia. Gostei. Eu passo aqui primeiro. Depois aqui. Gostoso? Sim. Bom? Bom? Dia seguinte, né, por aqui, essa madrugada, a dona mocinha teve novamente febre, mas graças a Deus, depois da uma da manhã, ela não teve febre mais, né, amor? Ficou bem, né, minha princesa? E aqui, nós estamos dando uma passeadinha aqui, está muito calor, olha que lindo que está o dia, o dia não, né? É, só a barriga e a perna que dá para ver. Gente, vem ficar aqui nessa tarde linda com a gente. É, olha lá, já está se pondo, só se põe para lá, né, lá da nossa casa vai dar para ver. Mas aí dá aquele brilho para cá, né, amor? Você vai me dar uma passeadinha aqui, vai? Vou, a Davi está ali, andando de bicicleta. Você lembra o nome dela? Então, pessoal, a gente está até escutando aqui barulho de tucano, né, porque começou a produção de jabuticaba, gente, olha para isso. Fora que já foi uma bacia lá para a mãe, então, está docinha, né, amor? Prova aqui para o pessoal ver. Essa daqui é a olho de boi que o marido pegou aqui embaixo. Essa menorzinha aqui é a do pé lá de cima, né, Manu? Prova aí, pessoal, ver se está gostosa. Não quer? Está docinha, né, amor? A mãe que gosta, né? Eu vou lavar umas aqui e vou comer também, admirando aqui a paisagem. Pessoal, então, a gente vai finalizando, né, esse vídeo por aqui e hoje a gente queria mandar um abraço para a Dona Maria Aparecida. Chegou aqui no nosso canal, né, através do cantinho da Rô. Quero mandar um beijo para a Rô e também para a telespectadora dela que chegou até aqui, lá do Guarujá, que é a Dona Maria Aparecida. Um beijo para a senhora. O marido também quer mandar um beijo hoje, né, marido? Hoje o nosso beijo, nosso abraço vai para a Vânia Pereira e sua família lá de Pirauá, Pernambuco. É. Amiga de escola, então conheceu o nosso canal e sempre acompanha nossos vídeos. Então, um abraço para você. Para sua família. E tudo que fala para você. Que Papai do Céu abençoe muito você e sua família. E compartilha bastante, gente, o vídeo para alcançar bastante pessoas, inspirar mais gente, né? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se assistiu até aqui, não vai embora sem deixar o seu like. Se inscrever no canal, vem fazer parte da nossa família. A Ayla aqui quer mandar um beijinho. Eita, ele tá louco. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Com Deus. Adeus. E aí E aí E aí Obrigado.